Fala, mestres da minha querida Caldeberra, temos aí a parte 2 da pré-campanha do LB 6.5 e temos aqui novidades, cara, bastante coisa boa, começando aí com a volta de Tunguska, tá? Tunguska volta cedo como minha interlude, então tá fixo. Vamos falar mais sobre isso, mas primeiramente vamos ter uma campanha de contagem regressiva pra você logar diariamente, né? 7 dias na semana, cada dia dando uma maçã dourada e um cento quartos, totalizando aí 7 centos quartos, tá? Muito bom, muito bom mesmo. E agora sim sobre uma interlude de Tunguska, se você completou o prólogo de Tunguska que aparece quando você completa o LB 6, você vai pagar 0, 0 de Harry Prisms para você comprar gratuitamente e vai entrar lá na aba de meio interlude para você fazer. Com isso, nós temos outra fonte de centos quartos, Tunguska vai nos dar no total de 16 centos quartos, isso é a mesma coisa do evento, sendo assim, 7 mais 16, temos aí 23 centos quartos ao momento, muito bom, quase 11 rolls. E com isso, vamos ter uma missão por tempo limitado, vai até o dia 20, 21 do mês seguinte de junho, que é basicamente, complete o epílogo de Tunguska. Terminou o LB 6, abre lá o epílula, faz rapidinho e pum, 10 centos quartos aí. Para quem está no Endgame, muito bom, vai totalizar aí 30 e 3 centos quartos, o que equivale a 12 rolls. Muito bom, muito bom. Enquanto isso, vamos ter aqui 0 de custo de AP até o LB 6, isso vai durar até dia 3 de junho, então, se você está atrasado, é um bom momento para você querer buscar esses centos quartos aí, que você vai ganhar basicamente 10, né? 10 daqui da missão limitada de completar o prólogo, 16 no total, quando você termina o meu interlúdio de Tunguska, e 7 daqui da campanha. Isso daí é onde você consegue. Então, se você quiser correr para pegar, vale a pena, que vai ter o LB 6 durando até o dia 3 de junho. Vamos ter umas missões extras, bem bobasinhas, mas que vai dar 2 patinhas de full, para quem gosta de pegar patinhas de full, são 14 patinhas de full para você colocar na sua carta. Até o momento, no meu tempo de jogo, só a minha altura está com os fulls tudo no máximo. Talvez eu coloque na Arco Age, a próxima. É bastante que pede. Mas, de qualquer maneira, são quests onde você tem que literalmente fazer stall, você tem que aguentar, porque é muito inimigo, e tem que sobreviver e impedir que o seu aliado caia, por exemplo, em primeira ao Romulo, você não pode deixar o Romulo cair. Aí eu recomendo levar a Castoria, Castoria e Merlin juntos, funciona muito bem. Não é muito difícil. É só você literalmente ficar lá no stall, até vencer. E vamos ter o Hates Up, voltando aqui, do nosso queridinho Tai Gong Wang, que lá eu não recomendo muito rodar nele não. Eu não recomendo realmente. Eu recomendo você salvar para o Summer ou para o LB 6, que vai voltar no final do ano. O elenco todo do LB 6 volta no final do ano. Que é o Muramassa, Milusine, Conhascaia, Oberon, a Castoria, principalmente, ela a mais importante. Então, ignora isso aqui, tá? Enfim, pessoas, beijo na bunda, deixa o like, valeu, compartilha, falou! Feito com apoio de Julio Passini, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Rony Gomes dos Santos. Venha apanhar no Lost Delta 6 Dublado, link na descrição.